E sejam todos muito bem-vindos a bordo deste nosso Mundo Maró, especial Marini Itajaí Bolt Show. Mané, já estamos no terceiro dia de evento, evento muito agitado, bastante gente curtindo o Marini Itajaí Bolt Show. E a gente está aqui, claro, para conferir tudo e mostrar para vocês. Mas a gente quer te ver aqui também, quer se encontrar pelos corredores do Marini Itajaí Bolt Show. Então, tem até domingo para você também vir aqui e curtir o Marini Itajaí Bolt Show. Só que hoje nós vamos apresentar aqui mais algumas novidades que estão expostas dentro do Bolt Show para vocês. Mas isso, antes disso, você também tem que se inscrever aqui no nosso canal. Tem que apertar o sino das notificações para sempre ficar por dentro de tudo o que acontece neste nosso Mundo Maró. O Mundo Mar, no especial Marini Itajaí Bolt Show 2023, é um oferecimento de Bolt Show Eventos. Ativa Náutica. Sanáutica. Netuno Geradores. Bolt Lux Cotas Náuticas. E Marina Itajaí. Todos juntos, unidos no mesmo propósito. Porque tudo que é do mar, você vê aqui. E agora vamos começar com mais um barco, né? No programa de ontem, nós mostramos a Ferretti 720. E agora a gente vai mostrar uma Triton 38. 38. Então, quer dizer, é um outro modelo e outro tipo de embarcação para você também sonhar em vir para o nosso Mundo Mar. Vamos lá, Michelle? Vamos lá. Vamos ver se vocês vão gostar. Vamos conhecer mais um barco hoje exposto aqui na Marina Itajaí Bolt Show. Vamos de Triton. Alan, o que a gente vai mostrar hoje? Hoje a gente vai mostrar um dos showdós da linha aí, a Flyer 38 HT. Então, vambora. O que tem de bom e de especial aqui hoje? Bom, a começar aqui pela popa, né? Nós estamos numa plataforma que já é uma plataforma... Grande. ... bem grande, bem espaçosa. ... bem espaçosa, que temos a possibilidade de colocar uma plataforma submergível. Ah. Então, aqui dá para instalar, nesse caso, o cliente, né? Quis assim, escolhe, né? Temos paiol na plataforma e aqui também temos algo bacana, assim, que foi uma inovação dentro da linha, é trazer o espaço gourmet junto com um... O azer, né? Um assento, um estofado, que dá uma interação, porque por vezes, assim, o churrasqueiro aqui estava fazendo e tal... Fica sozinho, né? Fica sozinho, né? Exatamente. Aqui, então, a pessoa consegue ficar junto ali, faz um churrasquinho, pode... tem uma tábua de apoio aqui. E aqui na plataforma tem o chuveirinho de popa, aqui esse assento, ele é... Reclinável, né? Reclinável. Vem um pequeno solário aqui também, né? Embaixo dele tem paiol. Ah, que legal. Importantíssimo. É, mais um paiol profundo. Sim. Guarda. E bem leve, ó. É, estofamento. Muito bom. Aí depois a gente, pra acessar ao cockpit aqui, a sala principal, a gente tem um dos grandes destaques, que é a plataforma lateral retrátil, né? Sim. Ou a gente chama aí de beat club, que tem essa abertura. Se transforma numa varanda. Uma varanda bem grande aqui. Então, isso é um ganho também que a gente tem nessa área aqui. Não, a pessoa que pensou nisso, ela foi perfeita, né? Porque era só uma borda aqui. Só uma borda. Aproveitava lá a plataforma. E agora veio, né? E a gente tem espaço justamente até lá. Cada marca apresenta de uma maneira, de um tamanho, uma forma, né? A gente... Exato. A gente apresentou assim e o pessoal tem gostado dessa solução. Ficou ótimo, inclusive, ó. Aí aqui, então, tem um degrauzinho pra gente acessar o cockpit. O cockpit com dois sofás em U. Aqui em U, não. Em L, né? São dois L's aqui. Que também ganham uma interação. Gosto. Bastante espaço. Pro pessoal sentar aqui. É, isso é legal. Todo mundo fica de frente. Não fica aquela... Aproveitando. Acesso rápido aos motores, à casa de máquina, né? E alto aqui, né? Alto. Você tem quase R$1,90. Olha! Esse mochinha, né? Não. E é fixo? HT fixo. Tem esse estofamento com as luzes de LED. A parte de targa aqui também com a opção do som. Aqui. Essa versão HT, então, o HT elétrico, né? É conhecido já. Mas a gente tem a versão que é T-Top. Então, fica tudo aberto. Só tem a targa e o chapéuzinho, né? Que a gente chama ali. Que tem a abertura manual ou elétrica também. É uma questão de gosto. Gosto, escolha. Mas aqui é bacana que temos nos dois bordos aqui dessa versão HT, duas grandes janelas. E isso é um elogio que o pessoal nos faz, assim, que ganha em acesso, visibilidade e circulação de ar. Então, isso é... Perfeito. Ah, tal. Às vezes, eu vejo assim... Ai, mas HT, né? Por mais que abra o teto, às vezes sente assim que não circula. O vento não circula, exato. Aqui circula muito, né? É, gente. Com essas grandes aberturas. Ó, até tá aberto aqui, ó. Vou botar minha mão pra vocês terem uma ideia. Muito bom. E, inclusive, também, fica mais claro. Fica mais claro. Fica mais claro o ambiente. Fica mais claro o ambiente. Isso é legal. Então, aqui é onde o... Posto de comando, né? De pilotagem aí, com dois assentos, sendo um com... Deixa eu... Só pro pessoal ter uma noção aqui, ó. Essa é uma peça que o cliente colocou pra ficar... Ah, aqui é porque já é do cliente. É solto, né? É... É, derruba ali, põe o... Fica mais alto. Então, é realmente, ó. Todos os vidros me dão uma visão bem ampla. Bem ampla. É. Aqui também a opção, né? É... Questão dos relógios ou de telas, né? A gente fez agora, pra um último... Tinha três telas aqui. É, o pessoal tá tirando o relógio, né? Tão tirando. É, isso já tá... Ficando mais... É... Tá ficando velho, tadinho. Mas a gente abandona... Tem alguns que gostam, né? Sim, é. Do clássico ali e tudo bem. É bonito também, mas hoje a tecnologia juntou tudo nas telas e ficou mais prático, né? Infelizmente, a gente... Inovações. Questão de personalização, né? Dá pra personalizar bastante. Questão de cores, de acabamentos. Então, esses estofamentos têm várias cores, vários modelos de desenho. Ah, que bacana. É, costura, né? Essa a gente chama de costura colmeia, mas tem uma outra que é losango. Tem horizontal, vertical. Então... Olha, gente, pra mim já é uma dificuldade, porque às vezes eu sou bem indecisa, né? Então, daí ele deu muita opção já... Mas a gente ajuda, a gente ajuda junto, faz uma composição. Tem que ter o golgosto ali do composê, né? Pra também não virar um... Uma coisa assim... Lixeira, geleira... Geleira com placa... Essa é a lixeira? Lixeira. Olha que bacana, eles botaram uma... É, aqui ele colocou aqui, mas é um outro... Sim, a lixeira dele. É, ela vem com esse compartimento que se coloca um saco ali, né? E tem acesso por cima ou aqui por baixo. Ah, ou pela lateral. Ó, gente, que legal, ó. Pra você que tá antenado com a gente na separação do lixo, do resíduo, a gente dá o destino correto, porque a gente não tem mais opção. Ou a gente faz isso, ou a gente faz isso. É, verdade. Então, assim, a lixeira no barco também, a gente tem que ter essa responsabilidade de já dividir. Então, você, a latinha já bota mais ali do lado, depois bota outro saquinho aqui. Então, separa aí no seu barco orgânico, do seco ali, do reciclável, que ajuda todo mundo. Todo mundo. É isso aí. É isso aí. Vivemos no mar e precisamos respeitá-lo. Exatamente. Então, vamos conhecer... Vamos lá. Vamos conhecer a cabine. Acesso fácil, uma escada bem larga. pro meu tamanho. Vamos ver o Alan aqui, ó. É. Ó, gente, tranquilo. Espaçosa. Boa. É. Olha que cama. Tem uma grande cama. Uma cama que, diria, cabem se puder, três pessoas, façam, né? Ela vai dar de comprimento aí 2,15. Mas ela é inteira ou é um... Não, então, essa é a opção. A gente tem três opções de formar a proa aqui, a cama. Uma que é o sofá em U com uma mesa aqui que tá. E daí você coloca o complemento. Que é o estofado que faz a cama. É, tem uma peça, né? E depois o estofado e daí você complementa pra fazer a cama e a mesa, ela abaixa e fica embaixo ali. Ou você tem de ter um gavetão, você fecha aqui, quase ela inteira, já tá fechada e aqui você teria só na frente uma mesa. Tá. Daí você não mexe e fica com a... Ou você fecha tudo e tem um gavetão aqui na frente, embaixo. Ok. Então você decide. A lancha é sua, você faz o que quiser. Mas tem opções. Tem opções. Isso é muito bom. E aí aqui você já complementa, então, com a parte gourmet. É, a cozinha completa, né? Tem o micro-ondas, o fogão. Tudo que você precisa. Geladeira. Também dá pra mudar. Tem geladeira de diversas marcas, modelos, quer colocar freezer, dá pra colocar. E aí tem uma janelinha também pra arejar essa parte, muito bom. Isso, isso. Ganha na iluminação e até aproveitando ali na frente, a gente tem outra janela. Ah, olha só, gente. Que é muito bacana porque quando tá navegando, se você deixar aberto, ela vai entrar um vento ali. Um ar bem gostoso e necessário, porque a cabine geralmente é o que mais esquenta, né? Sim, sim. É, boa iluminação natural, com janelas nos dois bordes grandes, né? Perfeito. Ó, então aqui, seguindo pra baixo, a gente tem a meia-anal. Seguindo pra meia-anal, nós temos um sofá ainda, né? Que é um sofá grande pra dar um apoio na hora de vestir, alguma coisa. Tem um armário ali com um paiol pra guardar algumas coisas e tem a cama meia-anal. Que também é grande. Tem um casal também, bem grande e tem iluminação também. Vou entrar aqui só pra ver se o pessoal tem uma noção de como que é ela. Ó. Ah, mas aqui tem uma outra altura, gente, ó. Então, não fica... É, na cabeça lá é mais alto. É, não tem uma sensação, assim, de estar num aperto, né? Só aqui. É. O outro lá é mais alto, tem uma janela. Aqui é o sofá. Ó, sentou aqui, botou calçado, se precisar, mano. Ó, apoio sempre é bom. E aí nós temos... O banheiro. O banheiro. Gostei dessa cor aqui. Que cor que é? Essa é... Eles chamam... É um aminado fendi. Fendi. Bonito, gente, ó. Esse aqui gosta de decoração. Ficou muito bonito lá no interior do bar. Ficou leve. Ficou. Ficou leve. É chique até. Aqui também já colocamos... Teve algumas que saem com couro. Aqui um couro trabalhado. Então, aqui dá pra trabalhar alguns outros materiais, assim. E o banheiro bem escaposo. Também com boa altura. Box fechado. Na minha altura, tudo ok. Dá pra tomar um banho bem confortável. E banheiro é banheiro, né? 38 pés, tá maravilhoso. É. É que a gente tem que pensar nisso, né? As pessoas vão lá. Vão lá. Vê o barco de 70 pés. Daí fica fácil, né? Daí fica bom, né? E quando vê que... Ah, mas tô pequeno. Não, a gente também diminuiu o tamanho da embarcação. E o espaço é tudo hoje em dia. Então, pra você que quer ter uma embarcação pra morar. Agora o pessoal tá morando no barco. A coisa tá ficando... Tão gostando da brincadeira. Da brincadeira. É isso aí. É, porque tá envolvendo mais a família, né? Cada vez mais, né? Esposas, filhos. Segunda casa. Sempre foi pra muitos a segunda casa. É. Que é bom que não fica fixo. Aí você vai navegar pra onde quiser. E... As embarcações estão trazendo mais conforto, né? Mais facilidades. Aí você coloca um ar-condicionado pra mais conforto. Então... Que é necessário. Aí fica da sua escolha. A gente quer mais é que você vá navegar nesse nosso mundo do bar, né? É, que aproveite. É isso aí. Vamos lá conhecer, então? Vamos lá, Proa. A Proa. Ó, e o acesso aqui. Pra Proa tem um degrau. Outro. E aqui outro. Então, a gente só acessa e, ó, dá pra andar, tá, gente? Não é apertado. Eu quero que vocês tenham essa noção. É. É um bom... É um bom passadício aqui. É um bom passadício, exato. E o que não perde é aqui pra ter um grande solário, né? Solário também aqui de Proa. Ele é bem amplo. Nossa, que bonito. Tem três... Esse aqui, né? Ah, levanta. Olha só que legal, gente. E os encostos aqui, eles rebatem, então, você pode deitar. Ah, mil e uma utilidades, ó. Vira um camão. Um camão. Ou uma cadeira de praia, praticamente, né? Pra você ficar bem confortável, pegando um sol. Observando a paisagem maravilhosa. Porque a hora que eu olhei, eu lembrei daquela... Daqueles... Daquelas cadeiras de cinema, assim, de botar o copo. É, de copo, você ficar ali curtindo. Aí eu pensei, o filme... Cara, o filme é a natureza. É a natureza. É a visão que você precisa ter desse nosso mundo mar. Então, adorei. Foi uma grande sacada essa do... E aqui mais também, a gente tem mais uma área que você pode sentar pra interagir. Ah, legal também. Aqui na frente, ó. Tá vendo, ó? Aqui também, nessa madeira. Vira um banquinho ali pra curtir a hora que estiver parado. Porque tem muita gente que gosta de ficar só aqui na casa, né? Gosto, gosto. É isso aí. Aqui é uma opção, um acessório também de ter essa tenda. É, que é dar uma amenizada, às vezes, no sol. No sol, no torrão. É. Isso, opções. E a sombra é a sombra, exatamente. Olha, quanto tem de boca? Tem 3,30. Olha, Alan, eu adorei. Hoje você conheceu, então, a Triton 38. HP. HP. A Flyer. A Flyer. Se você gostou, corre aqui pra Marina Itajai Boat Show até domingo. Isso aí. E tem promoção pro Marina Itajai Boat Show? Tem comprar aqui na feira? Tem. Tem condições aí especiais que o pessoal fez junto com o banco, o Banco Alpha, que dá um apoio aí, tem condições que são realmente de feira especiais, né? Sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. Eles fazem algo, né, focado aí pra gente tentar aproveitar esse momento. E é a melhor hora agora pra programar, porque quando vê, o verão já tá aí. É isso aí, ó. Então, você só não vai ter a sua Triton se você não quiser. É isso aí. Corre pra cá, ó. Eles estão aqui no pier, onde tem os stands flutuantes. A gente te espera aqui. Obrigada, viu, Alan? Obrigado a vocês. Sucesso e boas vendas. Obrigado. E aí? Gostaram da Triton? O que que tu achou, Michelle? A Michelle que fez essa matéria aí. Eu gostei. Vocês viram como a ala é alta, então o pé direito ali no cockpit é confortável. A borda. E agora todo mundo tem uma varanda no barco. Exatamente. Por que que a gente não pensou nisso antes? É, o barco cada vez mais se abrindo pra esse nosso mundo amar, né? É, então assim, ganha muito espaço. É, então assim, ganha muito espaço. E é um barco, uma 38, é como tu diz, né, Mané? Às vezes a gente tem um barco muito grande, não dá pra ir em tudo que é lugar. Então, dependendo de onde você mora, o calado que tem, é importante você pensar nisso pra pensar no tamanho da embarcação que você vai, então, desfrutar do nosso mundo amar. E a 38 da Triton tem um tamanho excelente. Dá pra pernoitar, né? Então, fica a seu critério. Mas a gente quis mostrar aqui com muito carinho pra vocês as opções que você encontra no Marina Itajaí Boat Show 2023. E olha, vou contar um segredo pra vocês. Tá sendo um desafio gravar o programa no Marina Itajaí Boat Show, gente. A gente encontra tanta gente nos corredores. E pare, converse, abraça os amigos. A gente tá revendo pessoas que a gente não via há muito tempo. Então, pra gente, é um prazer rever todos vocês. Porque é um lugar de rever e de fazer novos amigos. Exatamente. Então, vem pra cá também. Vem pra cá, tem até domingo. É amanhã. Olha lá, a Marina tá lá atrás. Olha que coisa mais linda. O sol tá voltando. E você pode curtir o Marina Itajaí Boat Show com a gente aqui. Encontrar o Mundo Mar pelos corredores. Nós estamos te esperando. É isso aí, vem pra cá. E quem tá sempre com a gente aqui, participando desse nosso Mundo Mar, é a Boutilux Floripa e a Boutilux Balneário Camboriú. E hoje, tem uma promoção especial para os clientes, para os seguidores, para o telespectador do nosso Mundo Mar, que a Boutilux trouxe pra vocês, né, Michelle? Gente, ó, é relâmpago. Então, você tem que estar ligado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Talvez a gente consiga aí dar uma esticadinha conforme for aí no prazo. A gente vai conversar com a turma. Mas, o deadline é até amanhã no final do Boat Show. Então, quer dizer, tem duas promoções, né? Tem duas, é. Aí, olha só. Presta atenção. A gente vai deixar, então, aqui pra você um QR Code. Faz, chama a galera e diz, eu quero. Triton, 30 pés. Uma cota da Triton. São seis cotas, uma cota dela. Ele deixou, então, aqui, só pra você que vai assistir, 69 mil e novecentos. Uma 30 pés pode ser sua por apenas 69 mil e novecentos. Então, vai lá, entra nesse QR Code aqui pra saber mais detalhes. Mas, não quer uma lancha? Quer um jet? Também tem. A Boat Lux também tá trazendo um jet aqui de promoção pra vocês por apenas... 24 mil e novecentos. Mas, não é só isso. A cota. A cota, a cota. Mas, peraí. Ele vai te dar condições pra essa cota. 10 mil de entrada e o restante em 10 vezes. Corre lá, aproveita. 24 mil e novecentos, você dá 10 mil de entrada e parcela o restante. Em 10 vezes. Em mais 10 vezes. Então, quer dizer, tá aqui. Entra no QR Code aqui agora e vem. Vem pro nosso mundo ao mar, que a Boat Lux tá te dando oportunidade sem igual pra tá de lancha ou pra tá de jet. Vem que a promoção é relâmpago. E agora a gente vai ver um equipamento que vocês têm visto muito aqui no nosso mundo ao mar. Na Itália, em Londres, né? Vocês viram vários modelos de RUV. O que é RUV, Michele? É o drone marítimo, que a gente tem mostrado bastante. A gente disse, ó, gente, é a dica do mundo ao mar. A gente tá vendo isso no mundo e vocês não fazem ideia da surpresa que foi. A gente encontrou no Marino Itajaí Boat Show. Não, mas não vão contar. Tá. Assiste aqui agora. Vai lá. Gente, lembra dos drones aquáticos que o Mundo ao Mar tem mostrado pra vocês lá na Itália, em Londres, que a gente viu muito e a gente falou, ó, fica a dica. Agora, olha o que a gente achou aqui na Marina Itajaí Boat Show, drone aquático. E sabe de onde eles são? E o Itajaí tava tão pertigo. Mas olha, é um prazer a gente tá aqui mostrando uma tecnologia tão avançada, né? E o Leonardo vai mostrar pra gente o que ele tem de novidade, então, pra você aí. Leonardo. A gente tem duas linhas. A linha profissional, que é auxilio aos mergulhadores. Elas servem pra inspeção de casco, bastante pra resgate. Eles têm sonários onde embaixo, como não tem luz, eles usam os sonários pra ter uma visão do que tem lá embaixo. Os bombeiros já ficaram muito interessados neles e a gente tá em negociação com eles. Ele é utilizado também pra usina hidrelétrica, onde eu consigo fazer a inspeção das comportas, ver se tem um racho, se tem alguma coisa. Também eu posso usar pra aquicultura, onde ele é utilizado pra ver criação de marisco, criação de ostra. Ah, esse aí eu não tinha pensado. A câmera dele é equipada com câmera 4K, onde eu consigo ter uma visibilidade muito alta, mesmo com baixa luminosidade. Onde é que tá a câmera dela? A câmera dele é aqui na frente. Ah, aqui, ó. A câmera mesmo dele tem função estabilizadora, tem várias configurações que tu pode fazer pelo aplicativo, que é feito pelo controle. E é tudo feito por aqui, pelo controle. Olha só, gente. Tu conecta o celular aqui e por aqui tu configura todos os equipamentos, todos os acessórios, tudo que você quiser. Essa é a linha profissional. Agora a gente tem a linha recreativa. Onde é mais utilizada pra tirar foto, é uma linha de lazer. Essa linha é mais usada em piscina, pra gravar o mergulhador, pra gravar alguma coisa no mar. Onde ela é mais básica. Ele só vai a 15 metros de dificuldade, enquanto aqueles profissionais vão a 200 metros. Então essa linha não é que não possa ser usada pra trabalho, mas ela não é recomendada pelos parâmetros dela. Enquanto aquela gama de acessórios dos profissionais são enormes, funcionários e muitos parâmetros. Esse aqui não possui acessórios. E o pessoal usa pra quem isso aqui? Esse aqui é utilizado pra pesca, onde ele localiza cardume, ele marca as posições no mapa. Esse ele fica em cima d'água. O que desce dele é a câmera. Esse aqui é utilizado pra gravar um mergulhador, pra tirar uma foto de um peixe ali que tu achou bonito. Esse aqui também, só que a qualidade da câmera dele é só em HD, enquanto a câmera desse aqui é 4K. É muito fácil de controlar, tem dois... Tudo pelo controle. Tudo pelo controle no celular. Gente, olha só o tamanho do controle. O Conecta no celular pelo Bluetooth mesmo, ele tem um Wi-Fi próprio do controle. Conectando esse Wi-Fi do controle você consegue ter tudo em tempo real. Que legal, gente. Olha só. Várias funcionalidades. Pra quem não é tão profissional ou não é uma coisa grande, né? Você usa esse aqui, mas pescar com... É muito fácil essa pescaria, né? Aí não tem graça, gente. Pesca Nutella, gente. Ah, pesca Nutella? Coloca o anzal na boca do peixe. Ai, não tem graça não, hein, gente. Não tem graça não. Pescar tem que ser na sorte. Se o peixe vier... Eu adoro pescar, porque eu nunca pego peixe. Eu só alimento os peixinhos, porque eles comem tudo e quando eu puxo, não tem peixe. Mas, ó, muito legal pra quem precisa, pra quem trabalha com isso. E, ó, voltando aqui nesse que realmente é profissional, a gente tem mostrado pra vocês da importância que é trazer uma tecnologia como essa pro trabalho. Por quê? Porque quando você vai fazer... Lembra que a gente falou da manutenção da ponte? A gente tem tocado muito nessa tecla, Léo. Assim, ó, de... As nossas pontes, elas geralmente ficam abandonadas. Por quê? Porque fazer uma manutenção numa ponte é caro e é trabalhoso. A gente tem amigos que fazem e a visibilidade é ruim, né? Dependendo de onde ela tá. Então, esse bichinho aqui vai lá, mostra como tá e o mergulhador, né? Depois ele vai lá e faz a manutenção, que é mais simples. Mas eu gostei das oportunidades que tu mostrou, as possibilidades que tu mostrou também do pessoal ter usado, né? Então, fala mais pra gente aí, pro pessoal entender. Se você tem um amigo, um parente, alguém que faz esses trabalhos que o Leonardo vai falar aqui, faça esse vídeo pra ele. Porque, gente, uma tecnologia como essa pra ajudar... Nossa, não tem preço. Então, vamos lá. O que a gente pode usar mesmo? Vamos lá. A gente pode usar também pra pesquisas oceanográficas. Como tem corais que são muito profundos, não tem muita luminosidade com um drone desse, com um rov desse, ele é possível ver... Normalmente, a câmera dele tem esses dois refletores que estão... Ah, tem refletores. Olha que legal. São as luzes já próprias pra ajudar a câmera a captar a imagem. Com essas duas helofotes ali, você consegue ver uma coisa que, a olho nuvo, você não conseguiria... Com o mergulhador, você não consegue. Ele grava, filma, tira foto. Tem uma gama muito grande de utilidades. É, e olha, ele tinha falado pra mim antes que, assim, ó, quando você vai fazer um mergulho profissional pra arrumar uma ponte... Eu tô com a ponte na cabeça hoje. Você precisa de muito mais materiais, né? Se não tiver um equipamento desse. Fica muito mais caro a operação. Precisa de uma equipe de mergulhadores, dependendo da profundidade que essa mão está. Exato. Câmera hiperbárica e por aí vai. Isso vai agregando muito custo. Então, quando você tem um equipamento como esse, isso diminui, o trabalho facilita e a gente ganha tempo. Porque tem muita coisa precisando de manutenção por aí, né? E como ele falou, olha só, ele falou uma coisa que eu não tinha pensado e quero voltar nesse assunto. Na maricultura. A pessoa precisa olhar lá se tá tudo certo, se nada... O que que eles veem, assim, geralmente? Eles veem como tá o estado do... 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 Do ser que tá lá embaixo. Tanto as das ostras, como dos... Dos mariscos. Se cresceu, tá... Se cresceu, como tá a formação deles. Se precisa tirar alguma parte que tá caindo, alguma coisa... Alguma parte que tá irregular ali. Eu consigo até retirar com ele, ele tem uma garra. Ah, onde tá a garra, olha. A garra não tá equipada aqui, mas ela fica aqui embaixo. Eu colocando a garra aqui, eu consigo retirar uma parte dessa criação de marisco que tá irregular. Olha só, então, ó. Você que é pescador, presta atenção. Vai facilitar muito o seu trabalho. Né? A água tá gelada naquele período, não tem mão de obra suficiente pra te ajudar. Então, isso aqui vai te ajudar. E ele vai fazer esse trabalho pra você ver lá se não danificou o material, se a tua ostra, o teu marisco, seja o que for ali, se tá em bom estado. Então, o Mundo Amar tá levando as possibilidades pra te ajudar aí. Agora, me diz uma coisa. A bateria, quanto tempo dura? Nessas opções profissionais, a gente tem dois tipos de bateria. Essa que vem originalmente, dura mais ou menos umas quatro horas, dependendo tanto de acessórios que tu colocar. Ele tem uma do mesmo tamanho, só que é adaptada. Ela dura em torno de seis horas, seis horas e meia. Tá. Quando tu fala dos acessórios, dos acessórios que eu adaptar, o que que pode adaptar? Eu posso adaptar vários sonares, vários sensores, garras, sondas multiparâmetros pra análise de água. Vários acessórios que eu posso ir determinando conforme o meu trabalho. Ah, e tu tem todos esses acessórios? Sim, tem acessórios que faz a rota dele, tem acessórios que tu consegue um guia pra descer alguma corda, tem acessórios que eu consigo uma imagem 3D lá do fundo. Ah, pra cada... Pra cada utilidade tem o seu acessório. Tem o seu acessório. Pra resgate, tem o sonar 3D, pra tanque de marisco e ostra ali, tem as garras, tem a câmera auxiliar que pode auxiliar pra tu ver ali como tá teu tanque. Também tem as sondas multiparâmetros que são usadas pra análise de água, são usadas pra... É, em geral, pra análise de água. Estudos específicos, tá. Também tem a parte de pesquisa oceanográfica, onde eu posso coletar sedimentos, posso ver como tá a criação de algas, posso ver como tá se criando ali, como tá se proliferando dessas algas. Ah, isso aí é muito importante, gente. A gente tem bastante estudo sobre isso, né, a gente tem aí colonizações de espécies que não eram da nossa região, estão habitando, daí estão matando alguns corais e por aí vai, então precisa de estudo e isso é muito legal porque vai apoiar. Então vamos lá, fica aqui em Itajaí. A pessoa se interessou, quer comprar. É, tem a pronta entrega. A gente tem alguns modelos pronta entrega e alguns modelos que a gente... traz lá do nosso fornecedor. Demora, em média, 20 a 30 dias pra chegar aqui no Brasil. Ah, ok. Então tem esses dois modelos? Tem três modelos. Tem um modelo que é menorzinho, mas ele não tá exposto hoje aqui pra gente. Ah, então tá. E que é... Que é também da mesma linha, só a diferença é que ele não consegue portar tantos acessórios quanto esse. Essa é a diferença desses três, né? Isso, o tanto de acessórios e a qualidade da luz, da câmera dele mudam um pouco. Esse aqui é o mais top de ele. Esse é o mais top. Tá, Leonardo, a gente pode falar de preço? Pode. Mais ou menos? Pode falar. Vamos lá. Vocês interessou, quanto que é? Esse aqui tá saindo na faixa de 62 mil e meio. Só? Esse tá... Ele é bem... Pra o que ele pode fazer, ele é um preço bacana. Tá, mas aí vem com o quê? Ele vem apenas com o hobby em si, o carretel de cabo e o controle. Ok. Aí o acessório... Os acessórios têm até mais de 10 acessórios que são opcionais. Tu pode incluir na tua compra e eles vem junto. Tá, eu sei que depende do acessório, mas... Tipo assim, isso aqui. Esse aqui não vem, tá aí? Não, esse aqui vem. Esse aqui é do próprio hobby. Ah, esse aqui vem. Então tá, gente. Esse aqui não é acessório. Uma câmera auxiliar, tu vai pagar uns 7 mil. Um 7 mil. O cabo que ele tem de 200, 300 e 400. Mais ou menos, o de 400 tá 10 mil reais também. Que é um opcional, ele vem com cabo de 200 metros, mas o de 400 tá 10 mil reais. É, então assim, os acessórios realmente vão dando, vão dando, agregando mais valor ao produto, mas se você precisa, se você diluir isso pelo trabalho que você ia ter, depois, se não tivesse, vale muito a pena. E aí a gente falou pra você o preço lá do internacional, esse aqui tá muito, né? Esse aqui tá muito em conta. Então tá aí o pequeno. O pequeno que é o nosso centro de entrada, ele tá 24 mil. Ó, 24 mil, se o seu trabalho não precisa de um tão grande, 24 mil, só que aí não tem tantos acessórios. Não, ele cabe um acessório só. E qual é? Ele cabe a garra ou um suporte pra GoPro? Olha, o pequeno que não tá exposto aqui, cabe uma garra e uma GoPro. Suficiente pra muitos trabalhos que tem por aí. Por exemplo, esse da maricultura. Esse é a garrinha aí, a GoPro acho que já serviria. Ó, legal. Gente, ó, foi um prazer encontrar vocês aqui, né? A gente, pô, a gente rodou tanto mundo e a gente falou, pô, que legal. É uma coisa que tem muito em outras feiras que a gente visitou. E a gente até falou, gente, isso aí vai dominar o mercado. São drones enormes. Esses são lançamentos, a gente tá com eles há pouco mais de um mês. Então, a gente ainda tá apresentando eles pro pessoal. Ninguém sabe que existe. Então... Mas só pra explicar, eles já existem, né? Isso é um nicho do mercado que eles abriram. Mas vocês são... O primeiro revendedor do Brasil desse tipo de hobbies é a gente. É vocês. Mas o trabalho de vocês, desde sempre, é de pulverização, né? Isso, de drones de pulverização, drones agrícolas. São da marca DJI. É um pouquinho diferente. Aqui a gente tá apresentando a Chasing, mas o nosso carro forte, o que mais a gente vê, são drones agrícolas. É, então só pra você entender que eles já estão no mercado há muito tempo e eles sabem do que eles estão falando. Então tá, a gente vai deixar aqui pra vocês, então, os contatos, se você se interessou. Mas, olha, venha a Marina Itajoi Boat Show, visite, olhe, que é muito melhor, né? Quando a gente tem o contato, o Leonardo aqui vai te dar toda a atenção. Então, gente, até domingo, 9 de julho, a gente te espera aqui. Leonardo, parabéns. Obrigado. Boas vendas, viu? Prazer. Olha que legal. Então, também no Boat Show, as novidades cada vez mais aparecendo, né? E olha que legal, era uma empresa, era não, é uma empresa que nasceu do drone pra pulverização agrícola. Esse era o trabalho deles até então. Eles viram uma oportunidade, então, como eles já tinham a tecnologia, eles migraram também pra um novo nicho de mercado, que é a nossa economia do mar, que a gente falou muito disso. Gente, presta atenção, às vezes você tá num nicho e você pode abrir um braço. Então, tá aí, ó, esse é realmente o cara que entendeu a oportunidade, veio pra uma feira, pra um Boat Show mostrar, ele tá fazendo um monte de negócios. E é vários tipos de serviço que dá pra fazer com equipamento desse, né? Pra fazer manutenção em ponte, pra olhar como é que tá os pilares das pontes, a plataforma de petróleo e vários outros, né? Ah, né? Tu viu, ele falou, e a gente não tinha pensado nisso, porque, claro, é uma coisa que vai dar necessidade de cada um, a maricultura. E ele falou muito disso, o pessoal tem... Ah, então dá lá pra gente fazer na maricultura, ao invés da gente lá mergulhar, ver o estado que tá, o tamanho da ostra e tal, a gente pode mandar o drone, e aí o drone olha tudo, inclusive tem o braço que pode tirar, fazer uma manutenção pequena, principalmente no inverno, né? E a gente também se cuidar um pouco. Então, vamos usar isso a nosso favor, né? A gente não vai tirar o trabalho de ninguém, a gente vai acoplar. E ele falou também, sobre a manutenção das pontes, o custo que é quando a gente não usa o drone. Que o mergulhador, ele precisa de mais mergulhadores, câmera hiperbárica, pra fazer o atendimento ao mergulhador e tal. Então, tem toda uma estrutura que, às vezes, o custo disso é muito alto. Então, quando... Toda tecnologia veio pra acabar facilitando e ajudando, principalmente, na segurança de todos. E ó, veio o bombeiro, veio todo mundo ver o drone, né? A gente falou disso e a gente tá muito orgulhoso, né? De ver que realmente isso se movimentou. Então, tá aí, ó. Quer conhecer mais sobre o drone? Quer conhecer mais sobre essa tecnologia? Até amanhã, você tem essa chance de olhar, tocar, porque a gente brasileira, a gente gosta de ver o negócio. Você, gostou? E, continuando com segurança no nosso mar, claro que não pode faltar os coletes da Ativa, né, Michele? É isso aí, tá 25 anos no mercado e a gente vai conhecer, então, mais uma vez, o primeiro colete inflável do Brasil que a Ativa traz, então, em parceria, homologado pela Marinha do Brasil. Isso é importantíssimo que todo mundo saiba, porque segurança a gente não pode deixar, assim, a mercê, né, Mariana? E é um modelo que no mundo já tá bem visto e agora no Brasil a Ativa mais uma vez inovando, né, trazendo tecnologia, porque é um colete cheio de tecnologia, pra segurança no nosso mar. Bora acompanhar? Vamos conhecer, vai lá. Vamos falar de colete salva-vida? Vamos falar da Ativa Náutica, que é história no Brasil. E eu tô aqui com a Monique. Monique, um prazer te receber aqui no Mundo Mar. E, gente, sabe o que é a Monique? Ela é filha do homem que foi o primeiro representante da Ativa no Brasil, não é mesmo? Isso, o Valfredo Guelph Jr. O Valfredo. Todo mundo conhece ele, gente. O Valfredo da Ativa. Foi assim que ele ficou conhecido, mas hoje ele tá aposentado, né? Tá se aposentando, mas ele não larga o osso fácil, não. Ele não quer largar o osso. Não, ele não está mais diretamente com os clientes, né, mas ele continua me dando apoio, me ensinando. Eu tenho muito a aprender com ele. Ele é uma lenda, né? É uma lenda. O meu pai é uma lenda. O Mané sempre fala dele, é uma lenda. É um orgulho muito grande e também uma responsabilidade muito grande em continuar esse legado, porque ele deixou um legado que eu tenho que segurar, né? Então, vocês vão lembrar dele com aquele coletinho que a gente tem no bar, com aquele laranjinha, né? Eu tinha vários lá na Marinha, com as filhas. Mas, olha, gente, ele vem de uma coisa, né? Vocês representam algo que é muito importante pra gente todo dia dentro do bar. E, olha, a gente no Brasil, a gente não tem costume de navegar com colete. Eu tenho visto no mundo, né? Aí afora, a gente encontrou a Ju em Londres. E aí a gente mostrou lá uma marina. E todo mundo que entrou nessa marina estava com colete esse de inflar. Mas aí, no caso, é o que não estava inflado. Todo mundo navegando com colete desse. Então, a gente precisa prestar atenção porque é uma segurança nossa, né? Sim. De cada um. E a Ativa lançou, então, o inflável que todo mundo queria. É, o colete inflável é o único da Ativa, o único colete homologado pela Marinha do Brasil. Importantíssimo. E ser homologado é essencial. Porque o que é a homologação? É a garantia de que ele realmente vai funcionar. E, olha, infelizmente a gente tem no mercado muitos que não estão cumprindo com todas as exigências. Urra, não saiu, gente. As exigências. Exigências, de novo. É coisa de gravação, vamos lá. Nem todos estão cumprindo, então, as exigências da homologação. Então, é importante você ficar ligado nisso. E a Ativa, ela tem, é certificada. E, olha, eu vou dizer para vocês. Foi o primeiro colete do Brasil, não foi? Sim. Mais de oito anos desenvolvendo, né? Então, ele levou muito tempo para ser fabricado. O equipamento é um equipamento importado também, né? Então, foi todo um estudo, foi muito estudado. E para conseguir a homologação, são mais de oito testes diferentes que são feitos. De pressão, de peso, né? De ruptura, então, é... Não vou dizer simples, né? Não, não. O fato dele ter sido homologado é porque ele cumpre todas as esquisitas de segurança. Gente, o Mundo Amar tem o maior orgulho de ter parceiros como a Ativa, que estão conosco. Por quê? Porque é produto nacional, né? Gente, a gente está gerando renda, a gente gera emprego com isso. E a gente precisa valorizar o produto nacional. É muito importante, porque assim, ó, ele é tão bom quanto o que a gente tem no mercado internacional. Então, vamos mostrar para eles como é que é? Traz aqui para nós, amigo. Eu quero mostrar para vocês primeiro, ó. Ele vem assim. Isso. Fininho. Fininho. Levinho. Olha que bonito. E é isso aqui que eu tenho visto as pessoas dentro do barco usando, porque agora não incomoda mais. Eu vou pedir para o nosso amigo, vem cá. Nosso amigo da Catarina Nautica. Nossa, que ele é bem pequenininho, né? Vamos lá. Bota para a gente. Então, só quero mostrar para vocês como é fácil. Bora. Ó. É simples de vestir. Vai ajustar no corpo. Então, cada um faz no seu. É isso. Né, Monique? Tá vestido. E aqui a gente tá com o modelo que já tá inflado. Inflado. Agora, conta para a gente como é que funciona. Porque tem dois jeitos de inflar, né, gente? Gente, é. Esse aqui é um colete automático. Ele tá sem a válvula de pressão do CO2, tá? Porque ele tá sendo, para o pessoal poder manusear e ver. Para não correr o risco de puxar a cordinha. É, vamos falar a verdade. Porque todo mundo vem aqui que é puxar o negócio. Aí teve que tirar. Então, assim, é. Ele não, não... Ele foi inflado, né, pela boca manualmente. Então, assim, tem três maneiras disso aqui. Um, se cair na água, ele é automático. Então, aqui dentro vai esse verdinho aqui para dizer que ele, né, para dizer se já foi utilizado ou não. E ele tem aqui dentro uma pastilhinha de sal. Parece um sorrisal. Caiu na água, ela dissolve e ele automaticamente, ele infla. Infla. Deu alguma zebra? Não. Não infla. Eu acho assim, ó, dificilmente vai dar. O que acontece, as pessoas, às vezes, não trocam, esquecem. Ah, inflou, desinfla, tal, e não trocou o CO2. E aí, caiu na água, não ativou, puxa a cordinha, ele inflou automático. Deu zebra pela segunda vez? Meu Deus! Ai, gente! Aí, enche pela boca. Ah! Então, vamos mostrar aqui. A gente pode mostrar como é que enche ali pela boca. É um velcro, então, superfície? Isso, é um velcro. Pode fazer. Aí, o velcro mesmo vai se abrindo sozinho. Não preciso fazer mais nada. Olha que legal. Tá ótimo. Tá ótimo, não? Olha só que simples. Então, aqui fica o CO2, no caso. E aqui, a opção, cada um de um lado. É leve, primeiramente. Tem um conjunto de gastos litros pra trabalhar. Leve. Ó, viu, gente? Isso é facilidade, ó. É o que ele tá dizendo. É leve. Ó, não tem peso nenhum. Posso levantar os braços, posso sentar e não vai rodar. E uma curiosidade, diferente dos outros coletes que, diferente dos outros coletes que tem um peso máximo, Esse colete aqui, ele vai de 40 quilos até fechar a presilha. Fechou a presilha e a garantia de que o colete vai te segurar. Nossa, e tem tudo isso aqui, né? Olha só. Tem tudo isso. É que ele é magrinho, né? É, ele é magrinho. É, tudo certo. Mas tem tudo isso. Então, assim, a garantia. Então, até a gente teve essa dúvida há pouco e já sanamos. Então, ele aguenta, fechou, experimentou, fechou o colete, fez o clique, pode ter certeza de que o colete vai funcionar e vai te manter com a boca fora da água. É o objetivo e vai salvar as pessoas. Então, gente, segurança é tudo e o Mundo Omar tem mostrado muito pra vocês isso. Usem, não deixem de usar. Minha filha, quando entra no barco, a primeira coisa que eu vou risco é o colete nela e não importa. Ela fica, ai, mãe, não, não vai vestir. Porque, pra mim, a segurança é sempre em primeiro lugar e pra todo mundo tem que ser. Então, assim, agora é muito mais fácil porque a gente já pode sair, né? Não fica aquele grandão, mas que é tão bom quanto porque aquele acolchoado aqui, quando você cai na água, porque você só sabe o dia que você cair precisar, né? Aquele acolchoado, ele realmente ajuda aqui o pescoço, porque muita onda fica balançando. É terrível, é terrível. Então, pra quem já sofreu, sabe o que a gente tá falando. Então, colete da ativa, o único inflável do Brasil. Então, homologado. Homologado, é. A gente falou disso. Homologado que é muito importante você saber. Procure saber mais, então. Ele é um colete simples de rearme também. A pessoa, ele vem com todas as instruções. A pessoa compra o kit rearme que a própria ativa fornece. Importante comprar o da ativa porque tem todo um sistema pra encaixar aqui certinho, né? Tem vários kits rearmes. Se não for o mesmo dessa parte aqui de baixo, ele pode dar problema também. Então, compra o da ativa, ele vem com todas as instruções, rearme, esvazia por aqui, né? Ó. Na hora de esvaziar. Precisou dele. Pressiona. Ele vai sair o ar por aqui. E aí, rearma, dobra direitinho. E uma vez, uma vez por ano, os classe 3 vão pra manutenção pra ver se tá tudo bem. E o classe 5 e classe 4, de 2 em 2 anos, é obrigatório ir pra manutenção pra garantir que não tem furto, nada disso. Ah, então eu posso só mandar pra manutenção. Não preciso comprar outro. Não, não precisa. Ele tem, enquanto ele tiver vida útil, ele pode ser utilizado. Então, assim, tem as pessoas que falam, ah, depois que armou, o que eu faço com ele? Rearma. Olha, gente. Limpa, seca, dobra certinho e rearma. E uma vez por ano, classe 3, que é um colete de trabalho, uma vez por ano vai pra asilhas de manutenção, pra ver se tá tudo em ordem. Classe 4 e 5, de 2 em 2 anos. Ou seja, tem todas as classes. Tem, tem. Essas 3 classes, por enquanto. Falta classe 2. Mas a Ativa atende todos e em todos os outros sentidos, né? Olha, maravilhoso. Eu gostei. Era o que faltava pra gente no mercado brasileiro. Mas eu quero comprar. Como que faz? Segura o pessoal da Catarina Náutica. Ó, gente. Então, aqui. Eu sou a representante da Ativa no Brasil. Ó, então, ó. Catarina Náutica fica aqui em Itajaí. Você gostou, quer comprar. Corre. Vem, ó. Até 9 de julho, domingo. A gente tá aqui no Marina Itajaí. Bom show. E aí você já pode garantir o seu. Vai ficar sem colete? E a loja aqui, bem em frente. Entrou. Já tá de frente com a Catarina Náutica. Facinho de achar. É isso aí. Então, ó. Corre. Vem pra cá. É isso aí. Linha Blue Storm vai ativa. É. É tecnologia até no colete pra sua segurança. É, gente. Fica. A gente fica com a certeza de que a Ativa é a sua escolha segura pra estar no mar. E todos os tipos. Pra todos os locais. Todas as classes. Todas as classes. Todos os tipos de embarcação. Até um caiaque. Um bote. Seja lá o que for. Colete da Ativa vai te trazer segurança a bordo. Seja lá o que for. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vamos então de brinquedinho pra gente se divertir no mar? Foio elétrico. Conhece? Quer um? A Lucena vai mostrar pra gente agora, né, Lu? Claro. Conta pra gente como é que funciona essa máquina aqui. Vamos lá. Esse daqui é o Foio elétrico. É um brinquedo indispensável, né? Você que é amante do mar pode vir aqui conhecer. Nós temos a Takuma, é uma marca francesa, tá? De Foio. Na Europa, ela já domina a Europa, a Europa com os Foios dela. E temos o Foio elétrico que a gente trouxe aqui junto com a Catarina pra estar mostrando pra vocês. É muito simples de ligar, tá? É só você apertar esse botão aqui. Olha. Apenas duas conexões. E aí, só acionar o controle remoto que o motor já vai ligar. Olha. Pena que a gente não tá na água. Pena que não estamos na água. Qual a velocidade desse bicho? Então, ele chega até 35 quilômetros, tá? A bateria dela é bivolt. Com 3, 4 horas, ela já te dá uma carga completa. Autonomia de até 90 minutos. Suporta até 90 quilos, tá? Então, ela é uma prancha que tem um mastro bem grande. Então, ela te permite fazer bastante manobra. A asa dela é uma asa cu gira. É o último lançamento mesmo que ele trouxe pro Foio elétrico. De última tecnologia. Desenvolvida também na observação das nadadeiras das baleias de barco. Ah, que legal. Então, o design dela lembra também a nadadeira da baleia de barco, tá? Então, o arrastro dessa prancha é mínimo. Você sobe nela muito fácil. Você não sente mesmo a água. A sensação é de que você tá voando, né? Voando em cima da água mesmo. É muito legal. E é leve, né? Essa tampa aqui, ó. Então, não é muito... E a bateria? Quanto tempo pra carregar? A bateria, com 3 a 4 horas, você carrega ela, tá? Então, ela é bivolt. Já te dá a carga completa. Ela é muito simples também de ser carregada. Porque você desliga ela aqui, olha. E é só desconectar aqui. E que você tira ela. E você pode carregar ela mesmo em casa. Ou numa tomada do barco. Ou onde você achar melhor. Então, ela é muito prática também de levar. Porque ela é toda desmontada. Até mesmo esse mastro. Então, é apenas 4 parafusos que tem aqui embaixo. E as asas que saem. E você consegue colocar dentro de uma bag. Que já vem esse conjunto. E a prancha que vai numa capa de surf. Só colocar atrás do carro e... Só partir. Quanto tempo dura a bateria agora? A bateria é de até 90 minutos, tá? Isso depende um pouco do peso da pessoa. Do quanto ela acelera. Então, a autonomia é de mais ou menos 90 minutos. 90 minutos para você fazer aquela brincadeira. É, porque não é fácil ficar 90 minutos ali se equilibrando. Dá para muita gente se divertir. Eu falo porque a gente pratica. E com 90 minutos, muita gente dá para andar. E sentir o gostinho do foio elétrico. É, para você que surfa ou pratica o wake. É mais fácil, né? Porque já tem a noção de equilíbrio. Então, para você que vai começar. É mais fácil. Demora um pouquinho até pegar o... O que acontece? Porque ele é muito mais fácil de aprender do que o foio tradicional. Que é aquele que não tem motor. Aquele que você precisa de uma wing. Ou que você precisa ser puxado por um jet ski. Ou por um barco. Aquele que você precisa da onda. Então, para quem tem vontade de fazer foio, né? De praticar esse esporte. Pode começar pelo elétrico. Que é muito mais fácil. Eu garanto do que os outros foios tradicionais. Ah, gente. Então, se você quiser. Corre aqui na Marina Itajaí. Boat Show. Vai até domingo. E aí, você já pode levar no seu carro. E praticar nesse nosso mundo marco. Vem. Obrigada, Talu. Obrigada a você. O Mané ficou babando. Porque é o sonho dele. É andar nessa prancha. Mas primeiro ele tem que se cuidar, né? Mané. Dói aqui. Dói ali. Mas assim, ó. Eu quero dizer para vocês. Dá para brincar. Bateria tem para isso. 90 minutos. 90 minutos em cima de uma prancha elétrica. É bastante coisa. Então, dá para brincar aí o dia inteiro. A família toda, né? Porque 90 minutos, você acaba curtindo bastante com toda a família. E é um brinquedinho muito legal. Que está cada vez mais aparecendo nesse nosso mundo marco. É, a gente já mostrou ele aqui outras vezes, né? Mas para quem não viu. Então, é sempre bom rever. Porque quem não é visto, não é lembrado. Tem vários modelos que a gente apresentou aqui. É só você botar lá. Prancha elétrica. Mundo mar. Aqui no YouTube. Tu vai ver um monte. Que a gente já mostrou. Por vários lugares do mundo. É. O mais legal é a praticidade, né? Desmonta tudo. Bota numa bag. Bota no carro. E vai para onde for. Então, isso ajuda muito. Porque se você for viajar de carro para longe. Tem um mar legal. Tem uma lagoa. Tem o que for. Você está brincando e surfando uma onda legal. Brinquedinho de gente grande. Está aí. Finish. Finish do terceiro episódio especial Marina Itajaí. Bom de show. Amanhã tem mais. Amanhã é o último dia, né, Michele? É, isso aí. Mas a gente está esperando você aqui. Não veio ainda. Se você quer vir, a gente vai deixar, então, o link aqui para você comprar o seu ingresso e estar aqui junto com a gente nesse nosso mundo, Omar. E aqui embaixo, você clica. Já tem uma playlist. E já são três programas especiais direto aqui do Marina Itajaí. Bom de show. Então, tem a playlist para você curtir também. Se caso, está longe, não consegue vir, vai para o sofazinho, com a família. Bota o YouTube na TV e bota lá no canal do Mundo Omar. Mas bota e se inscreve. Porque aí tudo que vai acontecer no Mundo Omar, você está recebendo na palma da sua mão. É isso aí. A gente tem muito prazer de estar com você, então, nesse nosso Mundo Omar. Acompanhando aqui com a gente toda a cobertura. A gente está fazendo com muito carinho para vocês. Tudo que é do mar, você vê aqui. O programa Mundo Omar é um oferecimento de O Mundo Omar, no especial Marina Itajaí Boat Show 2023, é um oferecimento de Boat Show Eventos. Ativa Náutica, Sanáutica, Netuno Geradores, Bolt Lux, Cotas Náuticas e Marina Itajaí. Todos juntos, unidos no mesmo propósito. Porque tudo que é do mar, você vê aqui.